Nós pegamos a berinjela em torno de 4 a 5 berinjelas, que nós estamos cortando em cubo, tá? Depois, o pimentão verde, que é em torno de 250, um pimentão grande verde, um pimentão grande vermelho, um pimentão grande amarelo, em torno de 4 cebolas médias, 250 gramas de uva passas, 250 gramas de azeitonas verdes picadas sem caroço e 250 gramas de azeitona preta. Vou dar uma misturadinha aqui, antes de colocar o azeite. Aqui uma xícara de azeite. Eu gosto de colocar orégano a gosto. Como eu gosto de muito orégano, eu coloco um pouquinho mais. Uma colher de chá rasa de sal. Aqui que nós vamos fazer agora, cobrir com papel alumínio e levar ao forno por 40 minutos. A gente encontra a berinjela já pronta. Como você pode ver, ela diminuiu um pouco o tamanho dela. E a gente não pode esquecer de falar que a cada 40 minutos, tirar ela do forno, dar uma mexidinha. Se for preciso, coloque mais um pouco de azeite, até ela chegar a esse ponto aqui. E aí E aí E aí Tchau, tchau.